Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso da Escola de Aprendiz de Marinheiro de 2023 para quem pretendia entrar em 2024. A nossa prova é a prova amarela e a nossa questão de número 24 que diz exatamente o seguinte, na recepção da passagem de comando da Escola de Aprendiz de Marinheiro de Santa Catarina os drigos foram servidos em taças cônicas de 320 ml. Um dos convidados que estava com a taça completamente cheia, resolveu beber a quantidade de drink suficiente para que a bebida restante ficasse na metade da altura da taça, sem considerar sua base. Com base nessas condições, assinale a opção que apresenta a quantidade de bebida que ele sorveu nesse gole. Galera, sorveu é que ele bebeu, beleza? Então pessoal, vamos começar aqui desenhando a nossa taça, que é uma taça cônica, tudo bem? Eu vou desenhar aqui um cone, tudo bem? Nós temos o seguinte cone aqui, galera, beleza? Este cone aqui, mais ou menos, aqui é a nossa taça, tudo bem? Este cone possui aqui, um raio, bem aqui, ele está invertido, né galera? Possui um raio aqui, portanto nós temos um volume desta taça, que ele fala que é 320 ml. E como é que se calcula o volume de um cone, galera? Se calcula o seguinte, o volume de um cone é igual a 1 terço da área da base vezes a altura, beleza? Ou seja, galera, vai ser o que? O volume deste cone vai ser 1 terço da área da base. A área da base é o que? É 1 círculo, né? Então é πr². 1 terço da área da base que é πr²h. Beleza? Este aqui é o volume deste cone aqui, que ele fala, pessoal, que é exatamente aqui, 320 ml. Beleza? 320 ml. Tudo bem? Agora o seguinte, pessoal, ele bebeu aqui, deu um gole e esta altura aqui, do volume deste líquido, ou seja, deste drink, ficou bem aqui na metade. Beleza? Metade aqui relativa à altura, tá, pessoal? Nem aqui na metade. Se eu tenho aqui esta altura aqui total, ó, h, beleza? Esta altura h, esta altura aqui, galera, daqui para cá, vai ficar o quê? h sobre 2. É o que a questão está falando. Beleza? E o que é que ele quer saber? Ele quer saber, ó, o gole. Qual foi a quantidade em ml deste gole aqui, ó, deste aqui que ele bebeu. Beleza? Ele bebeu isto aqui. Então é exatamente isto que nós vamos fazer agora, galera. Nós vamos tentar encontrar, né, o volume total, que é 320 ml, né, pega este volume total, tirar aqui este que ficou, aí nós vamos ter aqui a quantidade aqui de líquido que ele bebeu, né, desta bebida. Tudo bem? Agora percebam, pessoal, ó, nós temos aqui este raio aqui. Como esta altura aqui, ó, caiu pela metade, vocês sabiam que o raio também cai pela metade? Ou seja, se aqui é R, aqui vai ser R sobre 2, vai ser, pessoal, observe, ó. Bom, observe este triângulo aqui, ó, este 20 triângulo aqui, ó, que nós vamos agora fazer aqui, ó. Nós temos aqui, ó, este aqui, esta parte, este triângulo aqui, galera, ó. Este aqui é o raio, aqui é um triângulo retângulo, né, este aqui é um raio, este aqui é um Rzinho aqui, ó, que é deste círculo aqui. Aqui, ó, daqui para cá é a nossa altura do cone, né, nossa altura aqui. E esta altura aqui, galera, ó, é o quê? H sobre 2, beleza? Exatamente esta situação aqui que nós estamos vendo aqui. Então, se a gente fizer aqui, ó, por semelhança, por razão e proporção, a gente vai encontrar que este raio aqui, ó, bem aqui, é R sobre 2, beleza? Como é que a gente faz, ó, só fazer aqui, ó, razão e proporção, né, galera, ó. Semelhança, ó, R sobre R é igual a Hzão sobre H sobre 2, beleza? Então, nosso Rzão aqui, ó, sobre R vai ser o quê, ó, vai ser 2H sobre H, beleza? Então, eu posso cortar aqui, ó, este H com este H, eu vou ter aqui, galera, aqui, Rzão, né, que é o raio do cone, né, na parte cheia, vai ser igual a 2 vezes este raiozinho aqui, ó, que é o raio desta parte aqui, já com altura em RH sobre 2. Ou seja, nosso Rzão aqui vai ser o quê, ó, Rzão sobre 2, beleza? Portanto, este R aqui é R sobre 2, é a metade, tudo bem? Então, agora o que nós vamos fazer, ó, vamos tentar encontrar agora o volume deste líquido aqui, ó, que ficou, que vai ser o quê, ó, este volume aqui, volume deste cone aqui, que eu vou fazer o volume deste cone 2 aqui, beleza? Este volume deste cone 2 aqui vai ser 1 terço da área da base vezes a altura. E essa altura o quê, ó, é H sobre 2, né, vai ser H sobre 2, beleza? Então, este volume deste cone 2 aqui vai ser o quê? 1 terço da área da base, que é π vezes o raio, né, que no caso o raio agora, galera, vai ser o quê? Porque o raio agora, galera, vai ser R sobre 2, vai ser R aqui, ó, sobre 2 ao quadrado, beleza? Vezes quanto? Vezes esse H sobre 2. Então, o volume aqui deste cone aqui, 2, galera, vai ser 1 terço, vezes π, vezes R ao quadrado, dá R ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, vezes H sobre 2. Portanto, este volume aqui, galera, vai ser o quê, ó, vai ser π, R ao quadrado, H sobre 3, vezes 4, 12, vezes 2, 24, beleza? Então, eu tenho que o volume deste líquido bem aqui, galera, ó, deste líquido aqui, é o quê? π, R ao quadrado, H sobre 24, tudo bem? Então, eu vou colocar ele bem aqui, ó, este volume aqui, ó, 2, é igual a π, R ao quadrado, H sobre 24. Observe que eu posso colocar aqui, galera, esta situação da seguinte forma, beleza? Vou colocar assim, ó, 1 oitavo, que multiplica aqui, ó, π, R ao quadrado, H sobre 3. Não posso fazer isso, porque, ó, 8 vezes 3 dá 24. Então, isso aqui, ó, vale quanto, galera, ó? Isso aqui vale exatamente aqui, ó, 320. Então, nós temos aqui, então, que este volume aqui vai ser igual a quanto? Este volume aqui, ó, o volume do cone de 2, vai ser 320 dividido por quanto? Dividido por 8, né, galera? Dividido por 8, ou seja, isto aqui vai ser igual a 40 ml, tudo bem? Portanto, galera, para a gente encontrar o valor deste líquido aqui, vai ser o quê? Vai ser este, este, o volume da taça, menos esta parte aqui, vai ser o gole que ele deu aqui, beleza? Ou seja, vai ser o quê? O volume aqui, né, o restante aqui, colocar aqui, vai ser 320 menos 40, beleza? Então, o volume aqui, galera, vai ser igual a quanto ao restante? Vai ser igual a 280 ml. Beleza, pessoal? Esta aqui é a nossa resposta, beleza? Tranquilo que nem um grilo. A nossa resposta aqui é a letra A. Valeu, pessoal, muito obrigado e, ó, até a próxima.